Olá pessoal, vou aproveitar aqui que a bicicleta ainda não chegou, o vídeo está um pouquinho escuro porque eu estou aqui dentro do galpão, mas vou mostrar aqui para vocês um novo triciclo com a bandeira da Inglaterra aqui agora, tá bom galera? Então fica até o final, já dá um joinha quem curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, então vamos lá para o triciclo preto com a bandeira da Inglaterra, vamos lá! Olha aí galera, é bonito ou não é? Olha aí, a gente não tinha visto essa cor ainda, então deixa eu dar uma visualizada nele aqui então aqui fica a bateria, tem o conector, ali tem um trinco para poder remover a bateria olha aí, a bandeira da Inglaterra, cor preta, farolzinho LED, freios hidráulicos aqui em cima vamos dar uma olhada nesses retrovisores, o retrovisor bem bacana, interruptor esquerdo as velocidades, ele dá até ré galera, tem ré, muito legal, painelzinho LCD top, 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 produto é top, a chave parece do carro de um Porsche, olha lá, tem sensor de presença, tem alarme então é top o triciclo galera, então o banco, olha o banco, olha só essa costura galera, personalizada chineraia aqui ó, o carona aqui tem um encostozinho, tem uma cestinha aqui para você colocar ó, sua feira, olha esses paralama galera, esse paralama está irado na bandeira da Inglaterra preta, né? E olha isso galera, ali é o motor elétrico e aqui ó, é o redutor, que aí você tem um eixo para as duas rodas, né? Ou seja, tem um diferencial, porque quando você faz curva a roda, cada roda tem uma velocidade, então tem que ter um diferencialzinho vocês estão vendo aqui ó, isso aqui ó, que eu estou botando meu dedo isso aqui é a mangueira do freio hidráulico, então aqui ó, tem o disco de freio freio hidráulico a disco galera, nas duas rodas de trás tá? Então, produto top, né? Um produto que você pode fazer uma feira, pode fazer uma entrega, né? É, e aonde é que você compra esse produto galera? Aqui na AMA Motos, sua loja online, a gente entrega em todo o Brasil orçamento chama nesse WhatsApp, tá certo? E fala com o Rafael Amaral, pode pedir para falar com o Rafael Amaral que ele te atende, tá certo? Então quem curtiu esse vídeo dá um joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação eu fico por aqui, valeu!